Olha, se sinto só falta é das perguntas da alta definição de onde é que nasceste, mas tipo assim uma... Não te perguntei nada. Não, mas eu não quero saber. Eu não quero saber onde é que ele nasceste, pá. Maldito tem Google. É pá, mas isso, não, isso faz ao Google, pá. Já viste o que é que o Google... Mas queres que eu diga agora rápido? Então, olha, vamos despachar as perguntas de seca. Bora. Onde é que nasceste? Podias criar agora um novo... Uma rúbrica. Uma rúbrica. Perguntas de seca que ninguém quer saber. Já. Obrigado. Onde é que nasceste? Nasceste, em Braga, mas sou de Barcelos. No Hospital de Braga, São Marcos. Qual é o teu primeiro clube? Santa Maria. O que é que querias ser se não fosses futbolista? Ah, nunca pensei só isso. O que tens de dizer agora? Professor de Educação Física. Aquela pergunta clássica. O que é que pensas quando marcas um gol? Agora só penso, não vai ser fora de jogo, põe não. Ah, pois, exato, sim. Que mais perguntas de clichê aqui há? O que é que dizes os meus olhos? O que é que dizem os teus pés? Às vezes a bola chora um bocadinho aqui, mas também se ri. Esta é uma pergunta bacana para eu patentear. O que é que dizem os teus pés? Acabo com esta. Meus pés são feios. Portanto, eles têm que ser bons no que dizem. Os meus também são muito afeios. Tu tens o segundo dedo maior que o primeiro. Não. Pronto, isso não é a ser feio, isso é doença. Eu vou dizer uma coisa. Estás preparado? Olha, eu tinha um colega de aqui para ele subir isto, ele não joga no... Vai descalçar? Não, não me vou descalçar, eu vou te só mostrar a vergonha que é... Isto é uma coisa que eu tenho... Além dos meus pés serem feios, eu uso meias sabrina. Eu também uso. Ah, também usas meias sabrina. Estás com meias sabrina? Agora não. Hã? Tira o peito de cima da mesa. Olha o gajo, tira o peito de cima da mesa. É tudo dele agora. Estamos de maior, não é? Estamos de maior? Não, quando uso sapatos uso. Oh, queres ser cabelo? O que és? Olha. Queres um pouquinho? Anda cá pá. E aí...